Música Vocês sabiam que a doença que mais acomete cães e gatos é a doença periodontal? Não é isso? Olha, tá vendo como eu aprendo rápido? Nem você sabia? Não, mas depois que a gente para para pensar, realmente é óbvio, eu acho que quase 100% dos cães, eu não sei gatos, mas em algum momento da vida eles acabam apresentando aquela placa bacteriana e o próprio tártaro. É difícil a higiene, né? Estou aqui no Pet Shop Molecão para conversar com a Geise e com a Margarete sobre saúde bucal. Sim, e na verdade até eu acho que o principal é o proprietário ter em mente que ele tem que colocar na rotina, antes que aquela velha história que a gente sempre fala, né Renata? a prevenção. Antes que o animal venha apresentar o problema, já que eu sei que vai poder acontecer, eu prevenir. Hoje no mercado a Margarete está aí de prova para mostrar para todo mundo que existe inúmeros modos até de ir com palito, brinquedos, da gente fazer essa prevenção. Mas a escovação o proprietário precisa pôr na rotina, na vida desse animal, o que é escovação diária. Tem que virar hábito isso para o animal, né? Até um exemplo, minha tia tinha um cachorrinho, se ela estiver assistindo, a Nani de manhã ela já subia na pia, escova o dentinho, está na hora. Não precisa ser na nossa pia, né? Mas antes da gente falar da prevenção, tem um monte de coisinhas aqui para sugerir a vocês a começar, né? A colocar esse hábito no seu cachorrinho, no seu gatinho. Me fala quais as doenças que... porque a gente fala, quando fala em doença periodontal, pensa logo em um tártaro e a gente já fez alguns programas aqui que essa bactéria pode levar até a morte se chegar no coração. Quais as outras? Na verdade, o que acaba acontecendo? Esse acúmulo de bactéria na boca, ela vai lesionando o tecido e isso que é o grande vilão da história. Por quê? Porque vai acumulando, essa placa, ela vai mineralizando, ela vai endurecendo, formando tártaro. Aí tratamento só cirúrgico, tá? Essa é a doença periodontal. Então, o grande problema é o quê? Essa bactéria, ela se desloca. Então, ela pode pegar a corrente circulatória, vai pro coração, vai pro pulmão, pode ir pro rim. Então, ela pode levar a complicação de outros órgãos. Aí o grande problema. Vem, Milo. Milo! É que eu quero mostrar pra vocês meu cachorrinho novo. E agora, lógico, que hoje eu vim gravar aqui no Molecão. Vem aqui! E aí eu quis trazer ele pra mostrar pra vocês. Ele não é lindo. Prazer, Milo, pra vocês. Olha, a primeira coisa que a gente já vê é dar uma olhadinha, assim. A Margarete ainda não conhece. Ele veio ontem pra mim. E aí é uma das primeiras coisas que a gente já faz, né? Ver, olha aqui, a dentição dele já trocou. Ele não tem bafinho ainda. Lógico, ainda não. Mas aqui ele ainda tem... Não, não. Ainda tem um dentinho aqui, desse lado, que precisa cair. Olha que gracinha. Isso daqui seria uma dentição perfeita. Tá boa a dentição? Sim. Tá vendo, Vila? Que bom. Direitinho, né? Ai, que gracinha. Como ele é simpático. Ela, né? Ele é macho. Bem macho. Deixa o Lucas ver que você chama ele de ela. Aí agora, aproveitar que o Milo tá aqui, a gente tá com a lojinha aqui aberta atrás da gente, todo pra saúde bucal. O que eu preciso levar pra ele? Então, Renata, ele, como a gente viu, ele acabou de trocar a dentição, né? Então, a hora, justamente, de colocar a rotina do hábito da higienização dos dentes é agora, tá? Então, a forma, assim, mais fácil que tem é através dos palitinhos, tá? Porque é um... é aquele lance agora, ele tá chegando na sua casa. Então, fez xixi no lugar certo, vai premiar, utiliza um petisco que a gente fala, um petisco funcional. Ele vai servir tanto pra premiar, como pra fazer essa higienização, né? Então, o Organact fitodente, a composição dele é fantástica, totalmente natural. Tem extrato de própolis, de joágua, assatonga, calêndula, óleo de cravo. Tem o hexametafosfato de sódio, que é o que vai fazer, realmente, a ação antibacteriana. E aroma de menta. Então, isso daqui é perfeito pra quem não quer, assim, ter trabalho. E os produtos do Organact, além, é lógico, hoje a gente tá falando da saúde bucal, além da prevenção e limpar, né, possíveis bactérias, ele também é ótimo pra flora intestinal, né? Sim, exatamente. E a gente... E a gente vai cair. E é que a gente também não pode esquecer que não tem contraindicações, né? Uma outra forma, assim, que é fácil de fazer é com o gel, o Fresh Breath, que o gel, o que ele faz? Você aplica diariamente na boca do animal, sem a necessidade imediata de ter que escovar. Então, você dá tempo pra aquele animal ir se acostumando, você manuseando aos poucos a boca. Então, no começo, você só vai aplicar. Mas aí eu tenho escova aqui, aí eu vou escovando. Isso, aí após umas duas ou três semanas processando o gel, aí você começa a fazer com a escovinha, com o dedal, exatamente. E depois eu passo pra mais... Sim, ou você vai, na verdade, estudar o que o cachorro ou o gato vai se adaptar melhor. Então, eu levei isso aqui. Isso aqui é pra quê? Isso a gente chama de Plaker Attacker, né? São todos esses brinquedos que tem essas ou ranhuras ou tem esses cravos, justamente é pra fazer aquela fricção, aquela ação mecânica sobre a superfície do dente, pra não deixar grudar a placa bacteriana. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, procure o seu veterinário. Liga aqui no Pet Shop Molecão, tem vários recursos pra você não deixar chegar dessa maneira e cuidar bem da saúde do seu conselho.